Eu sou Eleonora Minicucci, sou ministra de políticas públicas para as mulheres do governo da presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o nosso país. Eu estou aqui para falar para o povo, homens e mulheres de Santa Luzia. Vote, vote Cristina no dia 7 de outubro, vote 13, porque Cristina fará a diferença. Ela implementará creches de alta qualidade para receber as crianças de Santa Luzia, para que as mães possam ter segurança de saírem de casa, irem trabalhar, irem passear, viajarem, irem ao médico. Enfim, Cristina é a solução para uma cidade mais saudável, com mais humanidade, com mais qualidade e com mais paz. Portanto, não esqueçam e também não tenham dúvida, votem 13. Vote Cristina no dia 7 de outubro. que chegou aqui! E aí E aí E aí E aí